Fala aí galerinha do YouTube, pessoal que acompanha nossos vídeos aí pessoal, beleza? Hoje eu tô aqui pra mostrar uma coisa pra vocês que vai ajudar muita gente, mas vai ajudar muita gente mesmo. Depois que saiu essas telhas, depois que tirou o amianto da telha, a gente tá tendo muito problema de vazamento. As telhas trincam assim, ó, tá? E aí o que acontece? Tome ele vazamento, ou seja, problema. As telhas estão encharcando água, tem vários tipos de telha no mercado e tá acontecendo de tudo, né? E aí o pessoal tem reclamado muito, vou ensinar pra vocês agora o que você tem que fazer pra acabar com o vazamento da sua telha. A pessoa me pergunta muito isso. Bom, eu vou usar esse compressor aqui, ó, da Enrio, tá pessoal? Compressorzão, show de bola. E vou mostrar pra você o produto. Pode ser passado no pincel também, quem não tiver compressor, você pode passar do pincel, tá? Por que que eu vou usar aqui a pistola? Porque a pistola, pulverizando, gasta muito menos, tá? Você vai usar esse produto aqui, Rebotec líquido, tá? Aqui, ó, tá dizendo o seguinte, ó. Rendimento puro do produto, 5 litros, 2 de mão, aplicada com pincel ou brocha, 30 metros, aplicada com a pistola, 50 metros, tá? Então assim, pra render bastante, você vai aplicar aí, você vai aplicar, pra render bastante, bastante, você tem que aplicar ele com... Presta o óculos lá, professor, você tem que aplicar com a pistola. Se você quiser ter um bom rendimento, tá? Se você quiser ter um bom rendimento, basta você aplicar aí com a pistola, beleza? Bom, aqui, ó, aqui já tá pronto. Deixa eu só, deixa eu só pegar o óculos aqui por segurança, né? Pra não cair no meu olho, tá? Bom, pessoal, como é que funciona a aplicação do Rebotec líquido, tá? Você tem que aplicar as duas de mãos, tem que esperar pelo menos 30 minutinhos, tá? Outra coisa que eu vou falar, vou deixar na descrição de você comprar aqui no Rio, tá? No Rio de Janeiro você encontra a Rebotec líquido na Marisol Madeiras, lá você encontra o Rebotec líquido. Marisol Madeiras fica em Campo Grande. Vou deixar o endereço, e pra o pessoal que é de fora do Rio, tá? Eu vou deixar aí o site do Mercado Livre, tá bom? Você aplicou a primeira de mão, tá? Espera mais 30 minutos. E aí, agora eu vou pular o vídeo e vou mostrar pra você, vou jogar água, vou mostrar pra você ela seca. Qual o resultado que fica seco, tá bom, pessoal? E aí, ó, o resultado é esse aqui, ó. Essa daqui, ó, não tem o produto. Tá vendo? Essa não tem o produto. E essa aqui, ó, tem o produto. Olha aí. Olha a diferença. Ó. Ou seja, sua telha pode molhar à vontade, tá? Que esse aí, ó, vai ser o resultado dela, ó. Tá conseguindo filmar legal, filho? Aqui, pessoal, ó. Ó. Acende a luz aí fora, hein, Mércio. Tá vendo? Bom, pessoal, quanto tempo que dura o Rebotec líquido numa telha, tá? Se ela tiver limpinha, novinha. É, se ela tiver novinha, 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 tá? E limpinha. Tiver um dia de sol quente, cara, é praticamente pra vida toda. Porque não tem como tirar o Rebotec de dentro dela. Se ela for velha, se for uma telha velha, você espera passar dois anos pra ver se precisa reaplicar de novo. Pode ser que precise, pode ser que não, tá? Por causa da sujeira, alguma coisa assim. Mas se ela for nova, é praticamente a vida toda. Então, vale a pena. Vocês podem ver que eu esperei bastante tempo pra fazer esse vídeo pra vocês, tá bom? Bom, eu só queria pedir que vocês não se esquecessem de se inscrever no canal. Deixar o seu like aí, tá? Pra ajudar. E faz o seu comentário aí que eu respondo pra vocês, tá? Lembrando que o pessoal daqui do Rio pode comprar na Marisol Madeiras, tá, pessoal? Em Campo Grande. Vou deixar o endereço tudo pra você aí, com quem você deve falar. Procura lá a Ivete lá, que é a vendedora da minha confiança. Ela vai te atender muito bem. Se você chegar lá falando que veio do Pulo do Gato, o pessoal da Marisol Madeiras vai atender você muito bem, tá? Minha vendedora de confiança lá é a Ivete. Beleza, pessoal? Tamo junto. Até o próximo vídeo. Se inscreve no nosso canal aí, dá uma moral, deixa o seu like. Tamo junto e misturado. Pode fazer isso aí, que você não vai ter mais problema de vazamento na sua telha. Beleza? Aí, pessoal, ó. Testezinho pra vocês aqui, ó. Real. Tá chovendo, tá? Chodendo bastante. Eu quero mostrar pra vocês a real diferença do rebotec líquido na telha. Dá uma olhada aí, ó. Olha aí. Essa telha aqui, por exemplo, tem rebotec líquido. Ela tá refenada. Beleza? Essa daqui... Olha o que tá acontecendo com a água. Olha aí, pessoal. As gotas estão ficando em gotículas d'água do rebotec líquido, ó. Essa daqui não. Essa daqui, ó. Ela vai absorver a água, até a água penetrar pra ela. É o que a gente tá... É o problema que a gente tem até no costeiro. Agora, olha isso aqui que fantástico. Mesmo aqui onde tá rachada, quando ela acumula água, o que que acontece com a água? Ela vai em gotas. Isso é muito difícil. Olha isso. Eu vou filmar dali pra vocês verem. Pera aí, só um minutinho. Olha ela vindo. Olha que fantástico, pessoal. Olha como é que ela vem, ó. Olha lá, olha lá. Na rachadura. Vai se juntando, ó. Botei pouco caimento. Vai demorar a cair, ó. Pra vocês verem. Olha lá, olha lá, olha lá. Olha aqui. Espetáculo demais. Isso aí é o rebotec líquido, tá? Agora olha aqui, pessoal. Olha. Olha isso. Olha lá. Em cima da rachadura, ó. Deixar a água juntar. Toda chuva fez esse vídeo pra vocês, tá? Quero que vocês valorizem isso aí. Ó. Pra mostrar pra vocês o produto realmente eficaz. Olha isso. Muito toque. Agora olha aqui a diferença. A água vai acumular, ó. Aí você fala assim, ó, mas tem que ter caimento. Sim. Eu coloquei sem caimento pra vocês verem e mesmo sem caimento você não vai ter problema. Quanto mais, com caimento. Tá? Por quê? Porque na rachadura aqui, ó. Vou pegar a parte rachada da telha. Ó. Essa é a parte rachada. Aqui, ó. Ó. Olha lá, ó. O rebotec líquido expulsa. Tá? Aqui, aqui, ó. A gota d'água, ó. Ó. Olha lá, olha lá. Olha lá. Vê se ela vai entrar. Não entrou. Tá vendo? Ó. Olha aí. Mesmo que ela vá pra cima da rachadura, ó. Tá vendo? Acontece nada. Aqui, essa aqui, ó. Cheio de bolinha ali na rachadura. Olha isso. Ó. Ó. Isso é só pra vocês verem, ó. A realidade. Tá? Tá? Então ele vai ficar ali, ó. Tá vendo? Não tem caimento. Tá? E aí, caso venha acumular água, agora se tiver caimento, aí brinca, né?